Esta tarde, Janir Ofer Almada visitou Calheta de São Miguel, no Círculo de Santiago Norte, onde pediu ao governo e ao MPD uma luta eleitoral limpa. À imprensa, a líder do PICV denunciou alegadas tentativas de compra de consciência dos eleitores. A reportagem com Matilde Dias e Paulo Moreno. Na tarde desta quarta-feira, a líder do PICV chegou à cidade de Calheta, em São Miguel, com impacto sonoro a anunciar o seu regresso a Santiago Norte. Um círculo eleitoral extenso que irá concentrar a atenção de Janir Ofer Almada até amanhã. A luta pelos 14 mandatos da região promete ser reinhida e a candidata pede ao governo e ao MPD uma luta eleitoral limpa, sem tentativas de compra de votos. Há menos de 12 semanas de eleição, é normal que a Câmara Municipal de Calheta suportar o PMPD fazer um empréstimo de 28 mil conto e tem aval de governo para aquela. Nesse momento ali, é evidente uma luta e desigual. É evidente também, mas cada verdadeiro está atento. Para além de que ali não tem notícias, porque jovens estão informando, mas estão a fazer um recrutamento massivo de jovens para estágio, nesse momento, única e exclusivamente, prometendo aos jovens, mas estão a conta com esse, naquele estágio, para expor de escudo e votar naquele outro partido. Em São Miguel, Ofer Almada promete uma atenção especial à pesca, agropecuária e agricultura. Mas não tem uma perspectiva clara de mobilizar a água, organizar a produção, garante transformação com unidades que no Sabem monta, em todos esses municípios, para não transformar produtos, para não garantir agregação de valor, para não promover escoamento com política de transportes que te sirve Cabo Verde e para não garantir mais rendimento a famílias. Também, em Griflé, criadores de gado, mas não se bem investe fortemente para não ter uma pecuária semi-industrial. Não crie de facto para ter um outro olhar sobre a pecuária. A nível de pescas é evidente, mas não tem que bem fazer um mapeamento de infraestruturas de pescas que não tem. Não tem que bem construir alguns, não tem que bem requalificar outros. Esta quinta-feira, a líder do PAICV visita Santa Cruz e Santa Catarina de Santiago.